Em uma era antiga, na terra de Ur dos Caldeus, vivia Terá com seus filhos Abrão, Naor e Arã. Arã, o pai de Ló, morreu prematuramente, deixando seu filho aos cuidados de Terá. Juntos, eles partiram para Harã, buscando uma nova vida. Entre eles estava Ló, o sobrinho de Abrão, que viria a desempenhar um papel crucial em eventos que moldariam a história. Com o tempo, tanto Abrão quanto Ló prosperaram, acumulando rebanhos e riquezas. Mas a terra não podia sustentá-los juntos. Seus pastores disputavam constantemente. Abrão, buscando a paz, sugeriu a Ló que se separassem. Ló escolheu as planícies férteis do Jordão, perto da cidade de Sodoma. Uma decisão que teria consequências duradouras. Enquanto Ló residia perto de Sodoma, uma guerra entre reinos eclodiu. Sodoma e Gomorra foram saqueadas e Ló capturado. Abrão, ao saber do perigo que seu sobrinho enfrentava, reuniu um exército e resgatou Ló, demonstrando um amor profundo por sua família. Quando o crepúsculo cobriu a terra de Sodoma, dois anjos do Senhor chegaram à cidade. Ló, sentado à porta da cidade, testemunhou sua chegada e, percebendo sua santidade, apressou-se em recebê-los com grande respeito e hospitalidade. Ele insistiu para que passassem a noite em sua casa e aceitassem sua generosa hospitalidade. À medida que a noite caía, um tumulto se formou do lado de fora da casa de Ló. Os habitantes de Sodoma, conhecidos por sua grande maldade e depravação, cercaram a casa, exigindo que Ló entregasse os visitantes para satisfazerem seus desejos perversos. Ló, angustiado, ofereceu suas próprias filhas em troca da segurança dos anjos, mas os homens recusaram, insistindo em sua demanda inicial. Percebendo o perigo iminente, os anjos agiram rapidamente. Eles puxaram Ló para dentro da casa e feriram os homens do lado de fora com cegueira, deixando-os incapazes de encontrar a porta. Naquela noite, os anjos revelaram a Ló o propósito de sua missão. Deus havia decidido destruir Sodoma e Gomorra devido à sua extrema iniquidade. Os anjos instruíram Ló a reunir sua família e fugir imediatamente, sem olhar para trás, pois a ira de Deus estava prestes a ser desencadeada sobre a cidade. Ao amanhecer, enquanto Ló ainda hesitava, os anjos o apressaram, tomando-o pela mão, juntamente com sua esposa e suas duas filhas, e o guiaram para fora da cidade. Eles advertiram Ló para fugir para as montanhas e não parar na planície, para evitar ser consumido pelo castigo divino. Enquanto Ló e sua família corriam pela planície, o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, destruindo todas as criaturas vivas e a vegetação daquela terra. Neste momento de terror e juízo divino, a esposa de Ló, desobedecendo às instruções dos anjos, olhou para trás. Consumida por seu ato de desobediência, ela se transformou em uma coluna de sal, um eterno testemunho das consequências da desobediência a Deus. Após a catastrófica destruição de Sodoma e Gomorra, Ló, profundamente afetado pela perda de sua esposa e sua casa, encontrou refúgio junto com suas duas filhas em uma caverna isolada nas montanhas. As filhas de Ló, temendo que não houvesse mais homens na terra para continuar sua linhagem, conceberam um plano desesperado. Elas decidiram embriagar seu pai com vinho nas duas noites seguintes, na inocência de sua intenção, mas na complexidade de seu ato, cada uma delas se deitou com seu pai enquanto ele estava inconsciente de suas ações, na esperança de preservar a descendência de sua família. Dessa união em comum, as filhas de Ló conceberam. A mais velha deu à luz um filho e o chamou de Moabe, que se tornou o progenitor dos Moabitas, um povo que mais tarde desempenharia um papel significativo na região. Da mesma forma, a filha mais nova deu à luz um filho e o nomeou Ben-Ami, que se tornou o ancestral dos Amunitas, outra nação importante nas narrativas bíblicas. Esses eventos, embora perturbadores, refletem as circunstâncias extraordinárias e os desafios morais que Ló e sua família enfrentaram. A história de Ló, marcada por perdas e sobrevivência, revela a complexidade das escolhas humanas em tempos de desespero. O legado de Ló, entrelaçado com a origem dos Moabitas e Amunitas, destaca como as ações individuais podem influenciar o curso da história e moldar o destino das nações. Ló, marcada por perdas e sobrevivência das escolhas humanas em tempos de desespero.